A senhora manteve-se ao longo deste tempo sempre fiel à causa do marido, sempre a ajudá-lo, levava-lhe muita comida porque, infelizmente, levava para o marido e levava para os outros prisioneiros e até para a polícia, para os guardas da prisão. Tal é a miséria que também se vive, que também se vivia lá na cadeia. Ao fim de 433 dias, e o que vou dizer agora é um obrigado muito grande, porque começámos o ano de 2016 com muitos prisioneiros de consciência em Angola e acabámos o ano de 2016 com menos 19 do que os que estavam lá. Não consigo fazer a conta certa porque não sabemos quantas pessoas estão presas e quantas das que estão presas já desapareceram ou já foram mortas, mas sei que estão menos 19 inocentes nas prisões em Angola no final deste ano de 2016. Os 17, os 16 companheiros do Luati, o Marcos Mavu em Cabinda e o Arão Tempo em Cabinda. Estas pessoas não tinham sido libertadas se não fosse a organização que eu acho que é uma das mais bonitas do mundo e que tem a sorte de dirigir e que não vale por si mesma, mas que vale pelos milhões de pessoas que a compõem e pela pressão pública que essas milhões de pessoas anónimas fazem quando assinam uma petição e quando fazem barulho e quando fazem manifestações a exigir que as pessoas sejam libertadas. Como é óbvio, não fui eu em nome da Amnistia que fui lá abrir a chave na cela do Luati, mas tenho a profunda convicção que todos os milhares de pessoas que assinaram petições, que fizeram um barulho, que se manifestaram na rua a exigir a libertação desta gente, fizeram uma pressão brutal em quem tinha que libertar estas 19 pessoas e o fizeram. A pressão pública, a pressão económica. Todas as assinaturas e é impressionante pensarmos que, será que a nossa assinatura, isto vai dar uma coisa, está aqui a prova de vida de que vai. Portanto, eu quero acabar a minha intervenção. Hoje já contei a história do Marcos na sua ausência e agora é a minha parte de mensageiro a dizer, em nome do Luati e do Marcos, tanta gente que já foi libertada e que vai ser ainda mais no futuro libertada, graças não à Amnistia, mas ao conjunto, ao grassroots que ela representa e à força que nós temos, sendo tanta gente, mobilizá-nos para uma causa que é esta tão bonita de libertar estas pessoas. Portanto, acabo isto com um obrigado muito grande e com um apelo a que se juntem e continuem a juntar-se à Amnistia, ao Grupo Local da Iria, à Amnistia como membros, como apoiantes, que assinem petições, que apoiem com o que puderem, porque, infelizmente, os direitos humanos não estão resolvidos, temos de continuar e não podemos parar até que o mundo seja, de facto, melhor e que haja direitos humanos em absoluto. Pode ser uma utopia, mas vamos juntar-nos à volta dessa utopia. Muito obrigado. Bom, tempo esquecei, mas acho que ainda temos uns minutos para que as pessoas possam colocar algumas questões. Eu só quero colocar o meu resto, pois é, para quem cabe aí hoje. Mas, no teu livro, estive ocupado há alguns de ler uma frase que gostei muito, que é não mudas o mundo, mas acrescentas a tua vírgula. Acho que todos aqui temos esse sentimento, que é, obviamente, nenhum de nós vai algum dia, sozinho, conseguir mudar o mundo, ou conseguir mudar aquilo que nós queremos mudar, no que diz respeito às injustiças. Mas, o pensamento é esse, não é? Mas nós pôs lá a nossa vírgula nos canais da história. E, portanto, o que eu gostava de perguntar é qual é a tua vírgula, embora tu já tenhas respondido de alguma forma, mas, como é que tu idealizas que posso, o que é que vai satisfazer, qual vai ser aquele momento em que tu pensas, eu também os dei a alcançar isto. Eu consegui fazer a diferença neste resultado, nesta mudança. Eu gostaria muito de acreditar que eu nunca vou chegar a esse ponto. Porque eu acho que quando a gente chega a se acionar, já fiz a minha parte, pronto, não é mais vírgula, passou-se o ponto final, as vírgulas ficavam para trás. E eu acho que nós, enquanto estamos vivos, podemos sempre fazer mais do que fazemos. Nós podemos sempre desdobrar-nos em mais uma causa, mais uma assinatura, há sempre mais qualquer coisa que a gente possa fazer. Então, nunca fiz nada a pensar que vou estar num livro de história. Não é isso que me move. O que me move é que há coisas urgentes que requerem ação imediata, é que eu não posso ficar a esperar que sejam os outros abstratos a fazer. Foi a compreensão disso que me fez sentir um pouco menos impotente e simplesmente aceitar que, se calhar, o que eu posso fazer é pouco, mas eu vou descobrindo no percurso. Se eu chego até aqui, deixa eu ver se posso ir um pouco mais longe. Ok, estamos aqui. Eu não quero me dar por satisfeito. Eu gostaria de nunca me dar por satisfeito. Gostaria de chegar aos 60 anos, de chegar lá, aos 60 ou 70, e ainda... E diz assim... Vamos embora! Gostaria, gostaria. Porque pronto, acho que é normal, as pessoas acabam por se acomodar e desistir e achar que a máquina é forte demais e a nossa ação é pequena demais para fazer alguma diferença. Mas eu gostaria de não desistir, sobretudo em países, como aqui onde eu vivo, onde há tanto por fazer, há tudo por fazer, onde cada vírgula pode ser acrescentada a um ritmo muito mais cérebro, se houver mais pessoas também, e se houver mais vontade. Portanto, é uma resposta que não pode ser fechada. Porque eu gostaria de nunca poder dizer que estou satisfeito com o que fiz. Eu estou à vontade, não sei quais são os horários que vocês têm. Não vou falar sobre isso. Vou ser muito breve. Quero demonstrar-me o respeito com o ato, com o ato e tudo. Eu estive há cinco anos, estive em Cabinda, estive em Orlando. E depois voltei lá, quando já é menos. Portanto, o terói em Cabinda é recolhido no mar, no campo. Mas, tirando desse pormenor, o que eu quero dizer é o seguinte. É que Angola tem uma posição central na África regional. Como é conhecido, como o ato e sabe, a época das Primaveras, digamos, já passou e deram no tempo. Temos assim, temos o Vieira, temos tudo isso. O Egito, o Jorão, etc. Eu espero dessa luta porque eu tenho 64 anos e nunca deixei de lutar. Também, continuo a lutar. Sou, desde os 11, 12 anos, sou antirracista. Os colonialistas estão contentes com aquilo, com a sua luta frustrada. Porque dizem, bem, então a Camila Independência é isso mesmo, olha, então tem o que quero. Não, eu não estou satisfeito. Eu, de facto, considero que Angola tem que melhorar. Mas Angola é Angola, eu sou português. Portugal tem que melhorar. Portugal tem que ter signos de todos no campo de direitos humanos com Angola. Há imensas injustiças. Há imensas arbitrariedades. Basta ir aos arredores de Lisboa. Basta ir para a zona de Setúbal. É tudo muito, muito semelhante. É tudo apenas uma questão de escala. Angola é um país muito recente. A África do Sul invadiu a Angola há 20 anos. Mais sensivelmente, acabou, pronto, a invasão da África do Sul acabou há cerca de 20 anos. É tudo muito recente. A distribuição da África do Sul, obviamente, que é um problema. Obviamente que a democracia económica não existe. Isso é um facto, mas também é um facto que o poder de Angola, o poder de salário de Angola, que é uma democracia, formalmente é uma democracia. Portugal também é, formalmente também é uma democracia. Mas quem não é por mim, é contra mim. E em Portugal a liberdade paga-se. Tem um preço. Podem tirar o emprego, também tirar o negócio de alimentos. E tem aqui em Portugal. A liberdade tem um preço. E portanto, em Angola também, literalmente é um preço maior ainda. A Amnistia Nacional pode trabalhar em Portugal, tem muito a trabalhar também. Portanto, o que eu quero dizer ao Ati é que Eu, em Angola, conheço-te em 73, estive lá também em 73, em Irlanda, quando eu falava na Ufrânia, por acaso é o meu nome também. Pronto, eu conheci lá o António Gideão, conheci os poemas, não é? Do António Gideão, conheci o nome lá. E o mundo é injusto. Mas não queria perder o fio, o fio da minha intervenção. E o fio é este, é que é preciso lutar, é preciso lutar por meios legais, porque as manifestações espontâneas não existem. Peço desculpa-te a dizer isto, mas manifestações espontâneas não existem. Há procedimentos. Peço desculpa-nos, é assim. Pode dizer o que quiser, não é? Em Portugal também é assim. Em Portugal é assim. Em lei diz o contrário e o Presidente do Tribunal Constitucional descorda do Senhor. Não, não existe. As fronteiras não existem. É Portugal mesmo. Está bem, pronto. Se foi um modelo de Portugal, não existe. Não existe. Quer dizer, mas legalmente não existe. E se você é jurista? Não tem nada a ver com os juristas. Então deixa-me só dizer uma coisa. O Náfrica do Sul não invadiu a Angola há 20 anos. A Angola teve invadida por sul-africanos, mas por cubanos também, por rúfios. Portanto, toda a gente invadiu a Angola, não é assim? Sim. Então vamos dizer, só depende do lado que a gente escolhe. Sim, sim. E não foi há 20 anos atrás. Foi para falarmos em cabina. A cabina tem um movimento de incidentes. Foi... E a mesa está ativo. É um pequeno pormenor, mas pelo menos é muito, muito importante. Sim, eu tinha muito cuidado com os projetos em cabina. Sem dúvida. Agora, eu gostava só de... Não tem problema. Não tem problema. Eu acho que é muito bom termos, finalmente, uma contrariedade. Porque o pedagogismo não se avança. Mas gostaria só de lembrar que é muito conveniente esquecermos a Tunísia, onde as coisas não correram assim tão mal. Claro, claro. Obviamente que vamos nos focar na Líbia, vamos nos focar na Síria, vamos nos focar em tudo o que correu mal. Mas não vamos nos focar nem na Tunísia, nem no Burkina Faso. Porque o Burkina Faso acabou por correr bem. E, olha, é um país da África subsaariana, onde a história mostra tudo ao contrário do que lá aconteceu. E, no entanto, não estamos aqui a promover o sucesso da Burkina Faso. Mas, pronto, é conveniente. Nós, como jovens, preferimos acreditar na Tunísia e na Burkina Faso do que pensar que vamos desembocar numa Síria. E, para chegar a uma Síria, para chegar a uma Líbia, é preciso que haja, por parte das únicas pessoas que têm armas no país, o uso delas, contra pessoas indefesas. Portanto, se manifestações espontâneas não existem, como eu lhe disse, nós temos o senhor juiz do Tribunal Constitucional que tem uma opinião contrária da sua. Infelizmente é essa a opinião que nós usamos quando temos que nos defender. E nunca ninguém nos conseguiu acusar de crime algum quando fazemos manifestações espontâneas. Portanto, é preciso que haja um crime para haver uma punição. Aliás, quando nos apanham nas manifestações espontâneas, nós nem sequer somos detidos. Porque quando estamos a discutir com os polícias na esquadra, perguntamos qual é a nossa condição, quando dizemos a palavra detidos, parece que eles estão a fugir da cruz. Não, não, não estão detidos. Então vamos embora. Não, não, não podem sair por causa das ordens superiores. Portanto, se há lei e se é ilegal, que nos digam e que nos apontem onde é que é ilegal. Nós temos uma Constituição que diz que nós podemos nos manifestar. A única coisa que temos que fazer é, se for uma manifestação organizada, temos que comunicar às autoridades com antecedência e o objetivo disso, é claro, é que as autoridades possam proteger os manifestantes. Se nós fazemos manifestações espontâneas, até hoje não fomos condenados por isso, nem fomos incriminados por isso. Se calhar a África Angola é uma valente democracia, melhor até que Portugal. Eu só espero, espero sinceramente, que não tenha ninguém lá que possa sofrer as agruras que nós temos que sofrer lá. Porque estimo que o seu discurso haveria de mudar um pouco e a sua percepção também. Mas concordamos em discordar, eu gosto de não dizer esta expressão. Eu não concordo com o senhor. Eu que eu fui detido aos 15 anos e me dado a equilíbrio, portanto, tem esse percurso todo. Ok. Pronto. E então isso dá-lhe validade para não desvalorizar. Só para terminar e peço-lhe uma situação que eles não vão ofender. Mas, nas instalações espontâneas existem, mas não são gaios. Ok. Tudo bem. O senhor quiser, ok? Passar bem. Uma boa sorte do Dr. Rebeca. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Aqui no meio, tem uma intervenção. Ah, ok. Olha, eu tenho uma questão que é o seguinte. Eu estou a pensar no futuro. Tu sabes disso melhor do que eu. Sabes que um dia eu, o Zé Du, vai embora, de vez. Sabes como é que é? Morte inevitável. Diz assim. Diz assim. Tu sabes que depois vai ver o funeral, entretanto, o funeral norte-coreano. Eu estou a pensar no dia a seguir à morte. É que, geralmente, estou a pensar, sabes, por um ano vai haver eleição. Pois bem, aliás, já sabes mais ou menos o final da história. Eu estou a pensar no dia em que eles não vão ter mais desculpas ou... Vou ter que pensar naquele dia em que ele vai ter mesmo que ir embora, não é? Como aconteceu em Espanha com o Franco, como aconteceu aqui com o Salazar, etc. Pronto. O que é que tu achas que vai acontecer em Angola, quando não tiver mais... Quando o aparelho de Estado... Não quero dizer se desfragmentar. Quando aquela cola que os une... Estás a entender? Não quero chegar. A cola que os une. Que eu presumo que seja o José Eduardo Santos e a família. Desaparecer ou ficar em Franquecina. Estás a entender? Tu sabes perfeitamente como é que foi Angola antes de... Em 2002. Eu sei disso e eu também sei perfeitamente o que é Angola, porque eu sou filho de Angolana. Eles viveram lá antes de 75, etc, etc. Conheço a história da África, pelo menos nos últimos 50 anos, cabo a raso, entre aspas. O que eu te quero dizer é... O que é que tu imaginas que vai ser Angola no dia em que o Zé Du se for embora? For embora? Como sabes? Se ele se for embora de livros contém a vontade, as coisas podem se passar, espero eu. Acho que é o único cenário em que as coisas podem... Há uma possibilidade de se passarem mais ou menos bem. De haver uma transição um pouco ordeira. Todos os outros cenários, para nós, não assustadores. Para nós, para a maioria de nós, acho que... Não sei se posso falar em nome de quantas pessoas, nem mesmo do nosso grupo de 17. Mas eu, pelo menos, acho que qualquer outro cenário é assustador. Eu morrer no poder é assustador. Mas sabe perfeitamente que o MPLA, quando vos acusa... Quando vos acusa, está-se agora a agitar o fantasma da guerra civil. Também, mas isso colhe até um certo momento. As pessoas lá dentro, e eu vivo lá, já não engolem essa pílula. Já não é fácil, por mais de controle que eles têm sobre a mídia estatal, já não é fácil impingir essa história às pessoas. Nós estamos há cinco anos a panhar porrada, e até hoje não houve guerra por causa disso. Nós nem sequer resistimos. Portanto, é difícil continuar a colar a imagem de saudosistas da guerra, pessoas que se manifestam pacificamente, e que aceitam as serviços que são infringidas por elementos do Estado, com as únicas pessoas que detêm as armas e o poder naquele país. Portanto, por mais que eles usam isso. Voltando à questão dos cenários, eu acho... Ele saindo não quer dizer que o país vá mudar imediatamente, não quer dizer que o país vá mudar a breve trecho. Mas, sobretudo, se continuar a ser a mesma clique no poder, ele sai, mas estão lá os filhos, estão lá os primos, os cunhados, os amigos, pronto, e eles todos estão com o rabo preso uns aos outros. E a cola, não sei se é Patex, ou se é Supercola 3, não sei quão forte é que é, e quão fácil será para algum deles ter uma atitude de... Bom, eu daqui corto. Mas pronto, para mim é o único cenário em que as coisas podem correr mais ou menos bem. Ele morrendo no poder, eu duvido que a Constituição vá ser aplicada, porque até hoje nós temos evidências que ninguém obedece à Constituição livre. Portanto, a Constituição diz muito simplesmente, numa democracia que funcione, que, pelos vistos, na opinião do senhor que se foi, embora eu vejo o caso de Angola, que está a começar a ser uma democracia, a Constituição diz simplesmente que, em caso de vacatura ou de morte do presidente, é o vice-presidente que soube o poder. E acho que em Angola ninguém acredita que qualquer pessoa fosse deixar Manoel Vicente. chegar lá. E então, como é que se faria isso? Cenário horrível. Prefiro não citar para não ter aí mais energias. Mas pronto, então é isso. Não há... Em regimes totalitaristas, não há um bom fim à vista, nunca. Nosso trabalho é tentar mostrar esses cenários todos e focarmos naqueles que nos parecem menos mal e incitar as pessoas todas a abraçarem esse cenário menos mal. Nós temos ideias. Nós gostaríamos que nos ouvissem um pouco mais lá. Já propusemos ser convidados pelo presidente para ele nos ouvir, ver que tipo de ideia é que nós temos. Pronto, e pá, ele não gosta de nós, não nos quer ouvir, mas... Eu acho, e eu estaria disposto a defender um cenário em que não vai haver perseguição. Não vai haver perseguição nem sequer judicial. Vamos nos entender aqui, criar uma espécie de Comissão da Verdade e Reconciliação. Isso podia ser utópico há uns anos, mas outros países o fizeram e provaram que não é uma utopia, assim, tão grande. Se houver vontade, por parte de todos, se houver a capacidade e a humildade de aceitar que se errou, e é isso que nós não reconhecemos na classe do Fernando que lá está. Eles não são sequer capazes, com a idade que têm, de assumir, pronto, nós acreditávamos nisso, seguimos este caminho, corremos mal. Não conseguem fazer isso, não têm essa humildade. Então vai ser muito difícil, vai ser muito difícil convencê-los a seguir pela única via que pode ser menos dramática. É difícil pensar num dia de amanhã sem viver esses cenários todos, mas também é impossível continuar a viver a pensar que podemos fugir dele. Porque se ficamos a fingir que ele não existe, o Zé morre no poder e acabou. E aí, incerteza, ditadura militar de novo, se calhar. Pronto, então, acho que é isso. Obrigada. Antes de mais, sei que já houve bastantes agradecimentos aqui, mas como ativista, já não tanto, mas noutros tempos, sim, muito, da amnistia e não de todos os ativistas, acho que é importantíssimo para que estás aqui e demonstrar que todas as tardes que passamos a cortar papéis, a colar cartazes com a testa, como eu costumo dizer, tanto cansado que às vezes existe, é possível, é que isso dá muita força como ativista de todas as horas que nós passamos a fazer isso, não são em vão, mas é importante, isso é importantíssimo. Obrigada por estares aqui. Além disso, eu quero focar muito mais nas vírgulas antes dos pontos de transição e naquilo que aconteceu depois de vocês estarem presos. Portanto, normalmente estas situações funcionam um bocado como rastilho, de certa forma, na sociedade civil, naquilo que podem provocar. Já falaste depois, colocando aqui alguns pontos, dos grupos que vão subsistindo, dos debates, das ideias que têm, da forma como ainda se vão organizando, mas percebendo de forma imediata se a vossa prisão tem contribuído para a construção de um movimento de mais profundidade, se existem cada vez mais espaços em gola de debate e em que se disputam estas transições de políticas democráticas, bem, enfim, da sociedade como um todo. Portanto, se a sociedade civil realmente saiu fortalecida, não se arrepentendo, mas se conseguiu reforçar de alguma forma e perceber que existe injustiça e como é que se pode fazer as coisas diferentes e se se conseguiu alimentar dessa injustiça que foi feita. diretamente convosco, mas, mais ou menos, dentro do mundo. Eu diria... Eu estava a pensar na palavra madura, mas também não será o termo adequado para a sociedade civil agora. Não será mais madura, mas saiu um pouco mais consciente do mal que nos enferma. E sinto isso, sinto muito isso, uma mudança muito grande. Entre os quatro anos anteriores em que fazíamos esse trabalho de tentar demonstrar às pessoas, por ações, que não somos pessoas mal intencionadas e a duras penas, como viram nas imagens, as pessoas foram sempre convencidas aos poucos. Mas, ao longo desse ano da nossa detenção, a nossa prisão, depois da condenação, existe uma perceção da generalidade das pessoas que o país está mal, o país tem algo profundamente errado e começam a ter a coragem de identificar esses males. porque dizem, ah, isto está mal, vamos fazer mais como então, é a nossa vida. E muitos são controlados sempre pela religião. Deus quis assim. Mas sinto que está a haver essa transição na perceção das pessoas. Os espaços foram reduzidos. Porque, para fazermos uma atividade destas aqui, se diz que um dos 15 vai estar presente e que é para falar de direitos humanos em Angola, a própria pessoa não vai desalugar o espaço. Portanto, e quando aluga, aconteceu com um concerto de música, um concerto marcado com o MCK. Deram-nos o espaço e depois retirávamos o espaço. Não foi um, foram dois. O MCK fez mais dois concertos e depois o espaço retirado. Espaço dado, espaço retirado. Portanto, foram adotadas novas leis de imprensa e de regulação do funcionamento de organizações não-governamentais que estrangulam ainda mais o pouco que se já se tinha conquistado. A nível de ações de Estado, os espaços estão mais limitados ainda. Mas as pessoas começam a recorrer cada vez mais. É aí que eu digo, não vou dizer maduro, mas digo mais alertas. As pessoas começam a recorrer mais ao único espaço onde existe liberdade de expressão que são as redes sociais. E há um aumento exponencial das pessoas que mostram a sua satisfação. Algumas delas ligadas ao regime e algumas delas pessoas que nunca antes tinham pronunciado acerca de nada, era só imagens de flores e de passarinhos e que agora começam a falar. Portanto, isso é sintomático de alguma coisa que está a se transformar na cidade. As coisas fazem-se de grau a de grau. Nós estamos ainda num patamar muito baixo. Mas, pá, nunca se sabe. Em países como o nosso, onde a pressão sobre os mais povos é tão nevada, pode haver uma coisa qualquer que faça sentir essa fresca porque o barril dava para um pino alimentar. Se eu gostava que isso acontecesse, eu preferia que as coisas fossem feitas de forma paulatina, mas que houvesse uma compreensão do outro lado. Essa casmorrisse é que faz, é que cria essas condições para a panela alimentar. Mas, pronto, responder a tua questão a isso. Em termos de espaços institucionais, aquilo está tudo completamente vedado, mais do que nunca, mas as pessoas começam a estar mais alertas e a procurar, e a exigir um pouco mais das organizações e do Estado. Temos tempo para mais uma? Temos tempo para mais uma? Temos tempo para mais uma? Este ano temos eleições em Angola, todos nós sabemos que tipo de eleições serão, mas como é que tu perspectivas o papel da vossa atividade nessas eleições? E perante o clube, como é que tu perspectivas aquilo que será a vossa atividade em relação às eleições pessoal deste ano? Ok, antes de responder a pergunta eu queria dizer que eu acho que nós às vezes precisamos de ser confrontados com as pessoas que pensam diferente de nós. E isso dá-nos treino e bagagem também para controlarmos um pouco a nossa ansiedade e para isso que é o nosso temperamento. E acho que a gente precisa também estar preparado para isso porque vamos encontrar. Há muitos rovoalos de Carvalho por aí e nós vamos encontrar essas pessoas ao longo da nossa vida e é preciso que a gente se confronte com elas porque é mesmo um debate de ideias. O senhor pode me saber muito bem que é uma democracia, mas vive numa e usa da palavra e o direito que tem. E pronto, e acho que eu preciso de amadurecer nesse sentido também. Portanto, acho que se houvesse outras pessoas aqui que partilhem a minha opinião do senhor, também seria bom me confrontar. Agora, quanto à nossa atividade para estas eleições de 2017, nós tivemos a tentar uma aproximação aos partidos. porque em Angola a lei só permite que não há candidaturas independentes e nem há eleições presidenciais. Misturou-se tudo num rol que se chama eleições gerais. São os partidos que concorrem às eleições e fica presidente do país aquilo que o partido decidir que é o seu cabeça de lista. Portanto, o partido é eleito e a cabeça de lista fica presidente. Neste caso, nós temos a plena noção de que temos que lidar com a posição que temos. É a posição que temos, é algo de críticas da nossa parte também, porque nós achamos que ela é frouxa demais, ela é ineficaz demais, ela não age de acordo com o desafio que tem à frente. E muitos começamos a achar que aquilo é oposição de fingimento. Tendo a noção que as nossas eleições são fraudulentas, sendo isso denunciado permanentemente pela oposição, nós começamos também a questionar a oposição. E nós aproximamos-nos da oposição para lhes propor duas coisas. Ou para lhes anunciar um problema grave que existe nos países. Existe uma boa parte de nós, eu incluí nesse grupo, que está completamente desencantada com a ação política dos partidos da oposição, que acham que ir participar nas eleições enquanto eleitor é simplesmente uma legitimação da ditadura, porque a ditadura controla as eleições, eles controlam as urnas, eles controlam quem conta, eles controlam tudo, eles passam atas faltas e o Tribunal Constitucional dá de razão. Portanto, não é por aí. E tira-se as fotografias e depois vão lá uns tantos observadores que dizem que aquilo foi em geral livre e justo, em geral. Quando há o rol de irregularidades, não dá para considerar livre e justo. E começamos a considerar a abstenção, seriamente. E não só abstemos, como promover a abstenção. Eu gostaria de não chegar até aí. Então a gente aproximou-se dos partidos políticos para lhes sugerir que eles façam a única coisa que é sensata, que é coligarem-se e partirem com um bloco para as eleições. Que ponham os seus planos e as suas ambições presidenciais para um momento em que o país funcione, que as instituições funcionem e que as eleições sejam de fiar. Mas, pronto, há uma dificuldade enorme em levar essa mensagem a bom caminho. Porque há egos. Há egos que são irreconciliáveis. É complicado. Nós até fomos com a proposta de um nome para a coligação. Um símbolo para isso. E com um discurso que não podia ser mais inclusivo. Que era o discurso de que nós todos podemos defender uma ideia. Há quem não se sinta confortável a defender um partido. Porque nós declarámos-nos a partidários. Nós é partidário. Não todos. Há pessoas que simpatizam mais comparável com o outro. E isso é a liberdade deles. Mas nós fomos com um discurso que... Claro. É muito mais fácil eu defender um conceito do que defender um partido. Nós vamos defender um conceito. Nós vamos vender um conceito como conceito da necessidade da alternância. Não, não, não. Será os partidos políticos coligados eventualmente com membros da sociedade civil que queiram fazer parte desse coletismo. E, portanto, nós separíamos, se calhar, o ativismo em defesa daquela fação para as eleições. Mas eles não mostram muita disponibilidade para isso. E nós tínhamos decidido que devíamos, se calhar, chegar aos eleitores. Mais facilmente conseguimos falar com eleitores do que ir diretamente aos partidos. Os eleitores, se começar a ser uma ideia defendida por um grupo grande de pessoas, os partidos passarão a considerá-la de outra forma. Portanto, é chegar ao mesmo objetivo, mas indo por caminhos, por outros caminhos. Isso é uma das coisas que nós queríamos fazer. Não estamos tão intensamente, ficamos um bocado desanimados com a constituição dos partidos, com as esquivas deles. A outra é fazer algo em maior escala do que fizemos em 2012. Nós, em 2012, criamos um pequeno grupo de observação paralela. Observação, ou seja, com algumas ONGs muito pequenas em algumas das províncias de Angola, que tinham observadores nas assembleias de voto. Criamos um site e criamos uma central telefónica com 36 números de telefone, onde as pessoas ligavam para denunciar alguma irregularidade que estivesse a passar na sua assembleia de votos. Nós chegámos a subverbados com a quantidade de pessoas, porque os números foram divulgados dois dias antes das eleições, por uma estação de rádio que só existe em Luanda e que só é ouvida no município de Viana, praticamente. Porque o sinal é cortado pelo regime para não chegar até a certa velocidade. E ficamos completamente espantados com a quantidade de telefones que nos recebem de SMS, e o site estava permanentemente a ser atualizado, e fomos os primeiros a divulgar resultados eleitorais das assembleias que nos iam chegando. Obviamente que aquilo foi insignificante a nível de ser ilustrativo, a nível da quantidade de assembleias que existiam no país, nós tínhamos resultados de algumas poucas mesas em várias províncias, mas o objetivo seria então com aquilo mostramos que é possível envolver os cidadãos na fiscalização paralela, que cada cidadão deve se comportar como um fiscal eleitoral, e portanto para minimizar o impacto da fraude. Acho que é o máximo que como cidadãos nós conseguimos fazer, e é isso que nós estamos a propor, tanto aos partidos como aos nossos concidadãos formados. E assim que as escudidas são muito maiores trouxidos como ao aumentar o volume da família e seja que existem como a esposa tristeza. Boa noite, tudo lá. Olá, bom noite. Portanto, quero simplesmente me perguntar em quê podemos dizer, eu só para quiser, porque eu estou importante a ouvir, muden bewarço aqui ante Alibo. Pero pornen, portanto, nasci no local. Vou deixar na cidade da Arena de Ioo 항상, Agora soubesse aqui mesmo. Eu cheguei a viver sobre as sombras da vida do bravo. Cheguei a ser ameaçado até o mundo. Passaram-me lá em Lourdes, onde o procedente ia passar. Seguia apontado mesmo. O procedente atual? Sim. Era para dizer que, portanto, vocês não estão sonhos. Porque a vossa luta tem que continuar. Nós também estamos nessa luta. O slogan é, portanto, a luta continua até a liberdade mortal. A média e a vitória é a vitória é certa, não é? Tem um slogan bonito que o deixou. Ele deixou a oportunidade da luta também. A vitória ainda não atingimos. Sim. Eu acho que o ideal não é este. Não deixe-me nesta luta e não deixe-me continuar. Nós temos que ter uma vida, não é? Mas tu tens o ideal que... É um ideal que... O ideal é um momento universal que eu troco pela liberdade, não é? Quem é que me quer a liberdade? Quem é que me quer a ser? Às vezes algumas pessoas gostam de estar condicionadas, desde que beneficiem, não é? E eu perdi o torna-se a louca. Obrigado, senhoras e senhores. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Eu vou ser muito sincera. Eu sei que eu sou um regime angolano, não li do seu livro, e a primeira vez que eu falei do seu nome foi num telejornal. Eu lembro-me que estava sentada a jantar, apareceu o Ativeirão preso, o ativista preso, e perguntei ao meu pai quem é que é o Ativeirão. E o meu pai disse, ah, é mais um que está a votar pela sua liberdade, que é em Lola. E eu, ah, tipo o Mandela. E ele, sim, tipo o Mandela. O teu caso, de facto, parece muito com o que o Mandela admira imenso a tua coragem e a tua força, e o facto de saberes que mesmo correndo riscos de morte, de ser espancado e assim, teres continuado. A minha pergunta é, eu também entendo os meus ideais, também acionam de ser ativista. Tu, ao início, falaste, quando ainda estavas no mundo da música, ainda não tinhas começado nas manifestações e assim, que sabias o que querias fazer, o que querias defender, o que é que tu querias, mas ainda não sabias como. Como é que tu tiveste esse clique, por onde é que começar a fazer, como é que começar a... Se calhar já respondeste, mas assim, concretamente, porque eu próprio busco esse clique, eu tento procurar assim uma resposta de começar a fazer. Porque hoje todos nós somos cidadãos do mundo, como tal, temos que ter um papel ativo na sociedade, na sociedade, seja qual for. E tu és um grande exemplo, e eu queria saber qual é que é esse momento em que tu decidiste, ok, eu perigo, eu vou começar a escrever. Ah, sim, mas eu vivo num país onde a carência é tão gritante em relação a tudo, é um campo fértil para a escolha de que caminho a gente pode seguir. Há vários cliques que a gente vai tendo, não é, é um clique em que nos apercebemos que estamos parados, somos parte do problema, e aí aparece-me essa parcela insatisfação, e tem que fazer alguma coisa, ok, ok, ok. Mas, não sei se tens, não sei o que eu queria dizer, porque este clique de 2011, foi um clique em que surgiu um evento, que era um bocado distinto de aquilo que eu fazia até então, era um pouco mais do que eu fazia até então, era um pouco mais arriscado do que eu fazia até então, E eu achei que já tinha feito O suficiente Ou o que era capaz de fazer A nível de crescimento dentro da música E de tão longe ia chegar a minha mensagem Dentro da música E simplesmente escolhi participar naquilo Foi convocado por outra pessoa Portanto, ao participar E ao ser alvo daquela violência Foi mais um clique Porquê? Não, não pode ser O que é que eu fiz de errado? Então, é começar a procurar É uma coisa de ação-reação Tu deves meter-me em alguma coisa Das várias causas que existem no mundo E aqui em Portugal tem várias causas Para defender Tens aqui o exemplo Podes começar com um grupo da Ministria Local Vais ter conhecimento de muitas causas Mas calhar tu tens de procurar Como que te identifices Eu identifico-me com a causa da liberdade Eu acho que a liberdade É o primeiro passo para se amadurecer Uma sociedade e para as pessoas poderem ser dignas Só que eu vivo lá estar Num ambiente onde não há essa liberdade Onde a falta dela é flagrante Nós tivemos antes de vir aqui Estivemos em Coimbra E alguém dizia Que mesmo aqui não somos livres Porque há ilusão da liberdade Mas pelo menos há ilusão da liberdade E as pessoas estão iludidas com a liberdade E sentem-se livres porque estão iludidas Nós lá não temos esse espaço Nós não fomos Os nossos dirigentes não foram inteligentes o suficiente Para se enriquecerem Mas criarem essa ilusão De que há liberdade E então eu A injustiça é tão visível Que eu simplesmente fui Fui indo Fui indo Fui indo Fui fundo Fui fundo E quando dei conta já estou lá Mas o importante é fazer O importante é fazer E nunca achar Não serve para nada Serve sempre para alguma coisa Quando é feito de coração Temos mais É mais uma pessoa que falta Sim Está fixo Olá, Anais Olá, Pouat Muito obrigado por ter presente E obrigado aqui a Arquivo Por iniciativa É sempre um bom Para todos nós É de levar de facto Esta coragem Esta firmeza Esta força interior Que me boate Que o caracteriza A minha questão é Até onde é que se está disposto a ir mais Qual é que assim A minha opinião A sua moção está a acabar com o marxinho Que realmente Um progresso no país há décadas A minha outra questão Uma única mais pessoal É Terá a coragem Para transmitir estes valores E estas ideias Que o compensem Aos seus filhos À sua próxima diversão Obrigado As pessoas dizem que eu tenho coragem Mas eu não gosto de pensar em mim Como uma pessoa com coragem Eu vou descobrindo À medida que vou encontrando os obstáculos Eu avalio Faço ou não faço Não faço porquê Faço porque sim Porque é certo Ah, mas pode-te acontecer E vou fazendo assim aos poucos Se isso é coragem ou não Tá bem Vamos lá Assim falsas modéstias Num regime como aquele que pode matar É coragem Mas eu não gosto de usar esse tipo de palavras Para me descrever Porque parece que estou com alguma bomba A vangulear Ou vaidoso por causa disso Eu não sei até onde estou disposto a ir A bocado O nosso amigo ali disse que Agora estou na chuva É para molhar É para continuar Eu para já sinto isso Mas eu sou um ser humano Tenho as minhas fraquezas Eu posso chegar a um ponto em que sinto Já não tenho mais força Já não tenho mais para dar Não estou isento disso E não vou estar aqui a dizer Avante Avante Vou lá Até o fim Até a última consequência Para já Neste momento em que estamos Mesmo depois da detenção Eu sinto-me mais fortalecido ainda Eu sinto-me mais encorajado a continuar Porque sinto que está a ter resultado E como disseram aqui o pessoal da Amnistia O facto de me verem livre Encoraja o trabalho deles Porque veem que As horas, as pessoas queimadas E tanto esforço Dá frutos Da mesma maneira O facto de eu estar livre Daquele regime ter cedido A pressão O maior momento internacional Para nos soltar Mostra que A nossa luta está a dar frutos Então sinto-me encorajado a continuar Mas isso não quer dizer Que eu daqui a 15 anos Ainda vá-me encontrar com a mesma moral Não posso dizer isso O futuro Não sei o que é que nos reserva Agora Os valores que eu vou passar à minha filha São basicamente os valores Que não pago a pessoa Eu quero que ela tenha a liberdade De fazer as escolhas dela Eu quero sentir Que eu é endocrino O mínimo possível Obviamente Que a educação É uma endocrinação E eu vou passar-lhe os meus valores Porque ela tem uma mãe Que tem valores um bocadinho diferentes Dos meus E portanto vai ter o equilíbrio E vai poder ter sempre Um pouco de... Por onde escolher Eu não acho que seja preciso coragem Para passar os valores Que nós temos Eu acho que é Preciso ser só coerente Eu não diria a minha filha Cala-te perante uma injustiça Cala-te para preservar a tua segurança Eu junto-me a ela imediatamente Se ela for vítima de injustiça Portanto acho que não é a questão A palavra não seria coragem Mas... Sim Que ela tenha liberdade de escolha Que ela tenha... Que ela consiga desenvolver Desenvolver-se intelectualmente Ao ponto de ser Uma pessoa independente De não ter que ser equa Portanto consigo vê-la Nessa lugar Não sei se quando ela crescer Não haverá necessidade De ela lutar da mesma forma que eu E meter-se em risco Da mesma forma que eu Mas sim consigo vê-la Da mesma forma que eu conseguia Ver-me deixá-la órfã Consigo vê-la Deixar-me despedaçado Sem filha Mas acho que é muito cedo A pessoa vai pensar Quando chegar a altura Mas... Óbvio Óbvio que sim Óbvio que tem que lhe mostrar Que aquilo está errado No outro dia estava ali a dar de comida E fiz o mesmo Quando meus pais faziam comida Quando nós estávamos à comida Eu tinha na rua Crianças a passar fome E era fácil Meus pais mostravam E estava aí Eu no outro dia peguei no telefone E mostrei-lhe Crianças a passar fome E perguntei se ela Se ela achava que aquelas crianças Estavam contentes Ela disse que não E eu perguntei se ela sabia Se elas tinham casa Ela disse não Não tem casa Não tem comida Depois tu tens E ela comeu tudo Portanto é uma coação Não deixa de ser uma coação Mas pelo menos é ela que decide Acaba por decidir comer Não tem que ir à força Com um funil Como a minha avó fazia comigo Às vezes A sopa no funil E eu vejo-me, claro A seguir Foi assim que eu fui educado E eu acho que fui muito bem educado E quero passar esses valores Para a minha filha Obviamente Obrigado Agora quem mesmo O meu pai não é São vocês que estão com pressa Não sou eu Eu vou ser lá Estar-se com fome E que mesmo que tiver Tempo a mais Mas eu tenho um prazer Muito grande Nesta interação Mais do que estar aqui No Parlapé A mostrar os nossos vídeos E a gente apanhou E estamos aqui Eu gosto muito mais Desta interação O que quer dizer é assim Eu não fui ter contigo Tu é que iaste ter comigo Simplesmente Tu iaste ter comigo Atrás de dois programas Que eu ouço Que é Provoral E o Manu Beledo E foi aí que eu te conheci E com aquela menina Disse bem A través do Trésbunal Nunca ouvi-te lá que antes A pergunta que eu tenho Para te fazer É devido Aquele pacote De droga Que tinhas na aula Da discreta Eu sei que não vais ter Não tens medo Do que é que pode vir a acontecer Para aquilo que eu ouvi de ti Sei que tu não tens medo Do que é que pode vir a acontecer É deixar Ganha Estás cá Para resolver Mas o que é que achas Que pode acontecer Desde que tiveste a amnistia Não voltaste a Angola O que é que achas Que tu pode vir a acontecer Quando chegares Já que eles não conseguiram fazer nada Quando chegaste aqui O que é que achas Que pode acontecer? Acho que não vai acontecer nada Mas isso da droga foi em 2012 Foi em 2012 E se calhar Não foi contigo agora Se eu tivesse sido condenado Na altura E na altura ainda Ainda não era Hugo Ativei não Conhecido da generalidade das pessoas Se eu tivesse sido condenado Na altura Eu até hoje Estaria a cumprir prisão Porque eram quase 2 kg de cocaína Acho que aquilo Já disse-me um experiente Que teve tido comigo a PJ Que está a disputar 30 kg E esse não pode ser verdadeiro Eu disse Se estás a olhar aí Para uns 5 a 7 anos Mas se eu tivesse preso Se calhar Quando a gente é alvo de injustiça E sente que A nossa causa Não está a ter A repercussão Ou a tensão Que devia E sentimos A perdermos a nossa vida Pelo quê? Não sei se eu teria O funcionamento Para o que eu tenho Mas eu não sei As coisas aconteceram De forma Que eu fosse quem eu sou hoje E eu tivesse as opiniões Que eu tenho hoje Se tivesse acontecido Diferente no passado Não sei Se estaria aqui A defender isso Se teria sequer sido preso No clube de leitura Não sei Agora Quando voltar no balacho Não vai acontecer Viguramente nada O máximo que eles podem fazer É pôr-me a aguentar um tempo E depois vão ter que mandar entrar Eu tenho passaporte angolano Eu sou angolano Tu não pode Vão dizer o quê? Volta para trás Não Não Mandam entrar E o máximo Vão fazer mal lá dentro Mas acho que a altura de fazer mal Está a passar Vai começar a ser difícil Justificar Que seja o que for remédio Ou que nos aconteça Porque a opinião pública Sobretudo angolana Já não come aquelas historietas Da imprensa pública Mesmo que eu tropece uma pedra Bata com a cabeça e morra Vão dizer que não Aquela pedra foi posta ali Tinha um imã Ele foi empurrado Por alguém do regime Vão sempre ser aposados De assassinato Pois não Se fizer em tal uma coisa Vão ser de tu respeitar Que terás Vai ser sempre Aliás A razão de Angola Ter decidido Meter droga Para eu ser apanhado em Portugal Porque eles tiveram Estão a denunciar A razão é É muito simples A justiça portuguesa É um tanto ou nada Mais credível Que a nossa Se eu fosse condenado Lato de tráfico de droga Todo mundo ia dizer É, perseguição Não sei o quê Mas se fosse Um tribunal português A condenar-me Não ia ver Não ia suscitar Tanta selena Não ia ser uma tanta questão Tentaram a sua sorte Eu tive sorte Tive muita sorte E pronto Isso permite-me estar aqui hoje E ao invés de pensar Ih, poderia-me acontecer isso É melhor ficar quieto Não, passou Mais uma que passou Estou fortalecido Estou fortalecido Vamos usar essa força Para continuar Mais uma coisa É isso mesmo É só 30 segundos É só 30 segundos Eu acho que Pronto A observação que eu tenho para fazer É Para terminar Eu no início desta semana Fiquei a serra do evento Partendo foi o segundo Isto há dois dias É tentar convencer Uma marida A ver comigo Que é da um bocado Hermita E eu tenho apresentado Uma série de argumentos Para ele vir comigo A acompanhar-me Infelizmente não consegui Uma série de argumentos Que eu apresentei Terminei dizendo Além disto Acho que devemos vir comigo Porque o Ati É o herói da nossa geração Para mim E é assim que eu vejo E disse Em 100 anos de história Não encontras muitos heróis Portanto Obrigada Acho que és Para dar Tratamento inspirador Eu não sou religiosa Não sou crente em nada Mas acredito em heróis Obrigada Neste modo Convido-vos A participarem Numa ação da Avisão Internacional A serem vocês também ativistas Para os que não conhecem Nós temos a maratona de cartas A decorrer ainda Já a fechar E há quatro casos Este ano Que nós abraçámos E que estamos a recolher massas Assim como se possível Uma é mesmo urgente Que é do Edward Snowden Que o objetivo é que Ele também Antes que o Obama Tenha que fazer aquilo Que nós sabemos Como esteem que aceitar Que ele vai fazer Que possa perdoar O Edward Snowden Há mais três casos Não vou estar a alongar Mais sobre isso Vocês podem assinar-nos rapidamente Não sei quem é Que está em carrego Dessa edição Parece que aqui É uma vez Este hoje já está Vamos por aqui Em cima da mesa Para quem quiser Enquanto o Lugoati Vai assinar aqui nos livros Que já sabemos Que isso vai acontecer Se quiserem Participem Juntem-se ao nosso grupo Se quiserem também Pessoas que querem Começar a fazer coisas Nós precisamos Pessoal Venham ter comigo Venham ter que dizer Esta fila da frente É toda do grupo Quase Portanto Obrigada Por terem vindo Temos páginas de Facebook Procurem Investiguem Que todos vão conseguir Chegar lá facilmente Muito obrigado Lugoati Obrigada Por ter estado aqui Foi um prazer Obrigado a todos Que terem vindo Temos umas coisinhas E para o Marcos Também Terem vindo Terem vindo Que terem terem vindo Cebol Terem vindo Terem